Quem vai conversar conosco sobre este evento que vai acontecer no próximo dia 27 é a Milena Carriello, ela que é estilista do Senai Moda Nova Friburgo e uma das organizadoras do Giro Senai. Milena, seja bem-vinda aqui ao ZunTV Jornal. Como vai funcionar o Giro Senai este ano? O Giro Senai acontece com mais antecipação ainda este ano, o que é muito bom para o empresário. Esse material é resultado de uma pesquisa, de uma viagem internacional, é uma pesquisa feita nos sites também especializados e nos desfiles, onde a gente apresenta a confirmação do verão 14 e 15 e já a antecipação do inverno de 2015. Então, bastante antecipação para o empresário poder fazer uma coleção competitiva, criativa e mais certeira. Agora, Milena, é importante que os empresários, principalmente do setor de moda, participem deste evento? Isso, eu acho que é um material muito rico, muito importante, existe um investimento grande nesse material. Então, a gente apresenta para o empresário, é um evento que não tem custo, é um evento gratuito, aberto para os empresários de Friburgo e a gente conta muito e quer muito a participação de todos. A gente está sabendo que são 150 inscrições disponíveis, vale ressaltar que os empresários que quiserem fazer as inscrições devem correr com outro tempo. Eu acho isso importante também porque as inscrições do Rio, do evento do Rio, já estão encerradas, então é importante correr e já fazer as inscrições para garantir seu espaço, porque a informação está bem legal. E quem quiser participar do evento, vai ser no dia 27, qual o local, o horário? Acontece no auditório do Senai, no centro, aqui de Friburgo. As inscrições são gratuitas, feitas pelo site firjan.org.br barra giro senai moda. Então, eles podem entrar no site, fazer a inscrição sem custo e esperar o dia para a gente se encontrar. Ok, Milena, muito obrigado por suas informações. Saulo Tiel Filô, para o Zoom TV Jornal.